Oi pessoal, eu sou a Shirley E eu sou o Gabriel No desafio de hoje vamos ver quem desenha melhor Nós separamos 4 desenhos que tiramos da internet E eu e a Shirley vamos ter que fazer a nossa versão mais parecida possível com o desenho original E teremos 3 minutos apenas pra cada desenho Ou seja, se em 3 dias o meu desenho já ficaria horrível Imagina em 3 minutos, Shirley Quem vai escolher quem desenhou melhor são vocês Pelo Instagram A gente vai postar lá no Instagram os 2 desenhos Não vamos falar de quem é o desenho E vocês vão decidir qual o melhor desenho Quem perder vai ter que comer uma balinha de sabores horríveis referente ao desenho Exatamente Quem vai comer mais balinhas de sabores horríveis O primeiro desenho é esse aqui O que seria isso aqui? Louça suja Sim, temos uma bala com gosto de louça suja Bizarro, não é mesmo? Um gosto horrível Aqui, Gabriel, tem tudo o que você precisa Ixi, não precisa de muita coisa, Shirley Peixe de cera, tem lápis de cor Vou colocar aqui o cronômetro 3 minutos e vamos começar Ai, ai, ai Pronto, começou Eu já sei que eu vou me dar muito mal nesse vídeo A ideia dele foi sua, inclusive Você tem que fazer um bom trabalho Ai, noção zero de desenho Por quê? E eu, então? Eu vou fazer aqui baseado no que eu tô vendo Eita, mas o que é isso, gente? Quanto tempo? Tem que pintar ainda, hein? É mesmo Já tô indo pra pintura, hein? Nossa, já? Tá acabando, Gabi Ai, meu Deus, Fih Ai, amor, agora tá piorando Ufa! Caraca! Ainda bem que eu consigo determinar Até que não ficou tão ridículo o seu É claro, Gil Eu sou um artista E você pintou mais do que eu pintei Porque eu tava caprichando Você tá pintando parecendo que tem dois anos Primeira coisa Acho que a gente tem que fazer de canetinha Que o lápis tá muito claro Eu não consigo fazer desenho assim da minha cabeça Mas quando eu tô copiando de algum lugar Eu consigo fazer bem bonitinho Mostra ali Vamos deixar, Gabriel O povo decidir Isso Porque os dois tão meio ruim Então, lá no Instagram Nós vamos colocar o desenho original A minha versão E a versão da X Vamos ver qual vocês vão escolher Qual que vocês acham que ficou mais parecido Quem for o mais votado É o vencedor O menos votado Come a balinha De louça suja Isso A pessoa ficou melhor Com o filtro aí, Xê Ah, eu vou perder O do Xê ficou muito mais bonito Porque ficou mais forte Para de ser chorão, Gabo Vamos fazer a postagem Foi, tá no ar Agora vamos esperar a votação Cinco minutos Cinco minutos para vocês votarem Acaba de dar cinco minutos E agora nós vamos olhar o que vocês escolheram Ah, vamos ver Ganhei Isso aí, pessoal Isso não tá certo O desenho número dois É o meu desenho E eu escolhi como melhor Certo Mas eu sei por quê Eu sei por quê você ganhou A maioria não ficou reparando nos detalhes O meu Tinha ali as cores muito parecidas Com o original Imagina, Gabi O meu tem as cores parecidas Você pintou de roxo, Xê Eu pintei de vermelho Isso não é vermelho Isso é laranja Antigamente eu desenhava muito Muito, muito mal Hoje em dia Eu desenho como antigamente A bala de louça suja Vai pro Gabriel Qual que é a bala de louça suja Essa daqui Ah, não É, menos ruim Vai Tem gosto de sabão Ai, ai Vai Tem gosto de sabão, Gabi Só não vou reclamar mais Porque tem bala pior Tem bala pior Pode acreditar nisso Eu tô muito feliz Porque realmente Meu desenho ficou muito melhor Esse daqui é o original, tá? Só pra vocês saberem Não confundir 1 a 0 pra mim Próximo desenho É de meia suja Cheio de detalhes Cheio de coisa Nossa, isso vai ser difícil, né? Isso vai ser difícil Em 3 minutos Temos uma bala sabor meia suja? Temos Essa daqui eu não experimentei ainda Ah, então é agora Que você vai experimentar Vamos lá, Gabriel Deixa eu dar uma analisada aqui Por onde eu começo Tentar deixar o mais igual possível 1, 2, 3 e... Já! Meu Deus, só pra fazer o desenho em um ano Que difícil, hein? Bastante Ah, eu tô arrasando no meu Ah, Xie Tem que pegar esse Ai Nossa, ficou bonito o seu Ah, você ficou mais que o meu? Não, eu tô me acho Não, ficou feio Mas eu acho que o meu Ficou melhor, né? Não, eu vou mostrar pra galera Ah, o seu O original E aí, pessoal? Ah, não O meu parece uma xerba De tão igual Nossa, o seu ficou bonitinho mesmo, hein, Xie? Ficou Próxima enquete postada Agora é só esperar a vitória chegar para mim, Xie? Não, eu tô confiante com esse agora Porque ficou bonitinho, meu Nossa, que cabelo feio, Gabi Olha o meu, gente O meu tá muito bom Não, o seu tá melhor mesmo, então Tá Um pouco Quem decide são vocês Exatamente Então nesse o seu desenho era o número 1, né? É E o meu é o número 2 Esse é o número 2 Vamos ver Cada desafio que eu aceito participar É um desafio que já é pra perder, né? Não, Gabi Você tem futuro Ficou bom Eu estou me esforçando Então vamos pro... Não Não vamos pro próximo Próximo desenho, vai Você vai comer a bala de meia suja Acabei Sua balinha de meia suja Nossa, quando abre essa caixinha Eu não tava afim de comer um monte de bala ruim, não É, mas vai Mastiga e saboreie A sua derrota É horrível? Eu não gosto Não comi essa Deixa eu ver Ah, tem um cheirinho de Cheetos Degustou? Ah, dei Muito bem, Gabriel Próximo desenho Vai É um gambá É um gambá Gente, eles só são bonitos no desenho, tá? Só Passou um gambá esses dias aqui em casa Meu Deus Que bicho feio, coitada E muito assustada Pegue sua folhinha E dessa vez, Chi Eu vou usar a caneta preta, tá? Tá A minha boca tá com gosto estranho Tá Então eu tô querendo fazer o melhor desenho que eu consegui na minha vida É, porque essa aqui Se você perder É a bala de spray de gambá E é muito forte Essa daí eu já provei E pra piorar Vamos ter só 3 minutos pra fazer esse desenho 1, 2, 3 e vai Eita, ficou horrível Continua assim, Chi Nossa, o meu ficou horrível Eu tenho esse pedaço de que o seu fique pior Não, o meu por enquanto tá perfeito Nossa O quê? Meu Deus, o meu desenho tá horrível Não sei qual parte eu vou pior Se é desenhando ou pintando Nossa, o meu ficou com uma cara de idiota 20 segundos Ai, sério? Sério Calabir, dá um pedaço Não Ah, Chi Isso não vale Peguei só um pedaço Ai, ó Por que eu tenho que usar o marrom agora por causa de você? Amor, só peguei um pedaço Não pegou não Você pegou inteiro Olha só Para Que ídico Tá feio Para de só meu desenho Eu tô me esforçando O meu também ficou feio O meu ficou com cara de tonto Olha aqui Mas ó, deixa eu falar Esse aqui tá mais parecido com o rambá que tem aqui Não, mas peraí Tem coisas boas no desenho Eu não consegui encontrar, mas deve ter Tirando a foto Mais uma enquete feita lá no nosso Instagram Vamos ver qual vai ser o mais votado Eu acho que deveria ser o meu, Chi Olhando bem agora sim O seu tá mais bonitinho, eu acho Ah, o meu tá muito bonitinho Eu fiz os pinguinhos que tem ali igual do desenho Mas ficou parecendo tonto Ficou parecendo que tem quatro olhos o seu bichinho Mas eu copiei daqui, ó Daqui Bem, não adianta ficar falando aqui Porque quem vai decidir qual ficou melhor Vai ser vocês pelo Instagram É que eu queria ser invicta Mas, Chi, eu acho que você vai sair, sabia? Deu tempo Vamos ver qual desenho recebeu mais voto O dois? Dois! Uuuu! Mais um! Eu tô gostando Eu tô achando muito triste Por eu não ter o dom do desenho Eu vou falar pra você, Gabi Continua nessa linha Você acha? Acho Você acha que eu tô evoluindo? Tá Parece ser um desenho feito por qual série? Faculdade? Não, jamais Tô entre a segunda e terceira série mesmo Eu tô achando um absurdo não escolherem meu desenho Não é só a aparência que importa E o coração do artista? Onde fica? Não, eu não fico com dó Spray de gambá Ixi, esse afeta Ah, esse é ruim Esse, esse Vai lá, Gabriel Coma só a balinha Vai Nossa Ah, esse é o rio Nossa, essa, ó Olha o cheiro de serrinha Eu tô sentindo Essa basta morder Meu Deus, Gabi É muito ruim É muito ruim Esse é o rio Olha o ambiente Você estragou o ambiente Ah, que ruim Ai, que ruim Eu quero uma água Ai, amor Ué, você O que eu faço, amor? Você não tá sentindo o gosto Ainda bem Porque eu sou uma vitoriosa Uma artista Calma aí Não vamos exagerar O pessoal tá escolhendo o menos pior Não o mais bonito Próximo e último desenho E eu tô feliz Por quê? Porque eu posso sair desse desafio invicta O nosso próximo desenho não é tão difícil, Gabi Você acha? É esse daqui, ó Ah, isso aí eu vou tirar de liga Comida de cachorro Temos bala sabor Comida de cachorro E não é uma comida normal É uma comida podre de cachorro Porque eu já comi essa bala e eu não gostei Ah, tá exagerando Então pode ficar pra você Com essa caneta Deixa eu ficar com essa de novo Ah, não, é azul Não, 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 não Ah, você já tá ganhando Não, não, não Oh, amor, você já tá ganhando Não, não, não Deixa eu ficar com a melhor pra ficar mais bonitinho Gabi Meus desenhos é horrível Você escolheu e você escolheu a preta Não, Oxi, meus desenhos já são feios Deixa eu tentar ficar com o zãozinho Pra deixar mais bonitinho Vou colocar aqui três minutos Nossa Em um, dois, três e já Quem você tá olhando aí, ó? Tá olhando o meu Para, Gabi O meu não ficou bom O meu ficou Acho que eu vou ganhar dessa vez Toma, acho Parou Ah, dessa vez a gente não tem dúvida O meu ficou muito melhor Será? Muito Olha aqui o original, né? Porque vai que eles confundem De tão parecido que tá Gente, o original não é esse que tá aqui embaixo Não é esse É esse, tá bom? Sempre que eu terminava um desenho Eu olhava e pensava O que foi que eu fiz? Aí eu olhava pro do Gabi E me sentia melhor Então vamos ver O último desenho O que o povo vai escolher? Nossa, o meu ficou muito mais bonito Nossa, muito mais Gabi, não se menospreze Poxa Já foi postada a nossa última enquete O Gabriel colocou cinco minutos ali Enquanto vocês estão votando Eu tenho uma análise pra fazer aqui desse desenho Gabi Eu bato o olho nesse desenho Vou ser sincera Eu não sei ainda o resultado Mas o que chama mais atenção aqui? O original Que é o mais bonito Tirando o original Chama atenção de que essas duas pessoas são horríveis pra desenho Não, Gabi É o contorno preto Você quis trocar a caneta Mas olha como chamou mais atenção Não é o contorno que ia salvar meu desenho, sim Mas eu acho que ia dar uma melhorada Porque não ficou feio É o meu Como não ficou? Eu acho que eu prefiro o seu É, né? Ah, você me ama mesmo Sabe o que eu fiz também? Olha só Como eu mereço ganhar Eu usei o branco aqui no osso Então quando eu pintei com o verde Eu pintei assim, ó Olha lá, não pega Ah, não pega se usar antes? Você não sabia disso? Não sabia Gente, isso é dica de pré E gente, segue a gente também no TikTok O pessoal do TikTok tá chegando por aqui Vários comentários falando Vem do TikTok! A gente tá muito feliz Muito feliz Já somos mais de 10 mil seguidores lá Já estamos indo pra 11 mil Isso E a gente quer mandar um beijo especial pra galera do TikTok Valeu, pessoal! Vocês são fera! Atenção, Xi Vai dar o tempo Pronto! Hora de ver o resultado Quem ganhou na nossa enquete como desenho mais parecido? Calma aí O meu era o número um ou o número dois? Você era o número um Ah! Não, não, não Pessoal, obrigada Eu tô achando esse vídeo um absurdo Vocês não sabem valorizar uma boa arte Eu acho que eles sabem Por isso que eles me escolheram É, finalmente uma coisa que ela é melhor do que eu, né? As outras três balinhas foi o Gabi que comeu Foi Essa é a quarta e última E também a do Gabriel Muito bem que é comida de cachorro É a que você mais gosta Ai, Xi No outro vídeo eu quase passei mal com essa bala aí Não gostei dessa Poxa, que triste Vai Que droga Também não tem o cheiro muito bom Ih, apertei o cheiro Aff Ah, não gosto dessa não, mano Eu não gosto dessa bala não Nossa, nem assim o negócio não Gente Ah, eu não sei o que tem nessa bala Mas eu odeio Sério? Hum, não gosto Hum, rosto no meu dente Tira do dente, come Ah, que gulinho Gulinho? Ah, não gosto dessa bala? Então não perde mais Eu acho que você pode levar esse vídeo como uma inspiração Pra você melhorar nos seus desenhos Afinal de contas eles não ficaram tão ruins quanto eu imaginei que fosse ficar Nossa É sério Você imaginou uma tragédia mesmo aqui, né? É isso aí, pessoal Eu venci Saí invicta desse desafio A minha boca tá aqui com gosto horrível E o cheiro também Não esquece de deixar o seu like aí pra gente saber se você gostou do vídeo Se você não é inscrito, se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau